Música Como vocês sabem é o nosso dia, eu e a menina Deise vamos dar o não, daqui a bocadinho vamos à igreja, vai correr tudo bem. Deus já abençoou essa relação, já abençoou o dia de hoje, só estamos a cumprir o que foi escrito, será um dia espetacular, vocês vão estar aí para presenciar tudo, One. Música Música Amar e respeitar-te na alegria e na tristeza da saúde e na doença todos os dias da nossa vida. Música 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 Música